Hoje nós estamos numa luta democrática, numa luta democrática que já deveria ter avançado. Eu sou filha da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com muito orgulho, estudante, militante do movimento estudantil lá nos meus 17, 18 anos. E a gente, Antônia, que lutou muito por liberdades democráticas, enfrentando o governo da extrema direita para poder ter liberdades democráticas para lutar, não consegue conceber como um processo tão simples, que é garantir a autonomia da universidade, que votou, por amplíssima maioria no seu conselho universitário, a destituição do reitor e interventor, porque as nossas universidades federais não combinam com entulhos autoritários, com entulhos bolsonaristas e os processos da própria universidade decidiram assim, como diz o artigo 207, que determina a autonomia dos segmentos da universidade, dos estudantes, dos professores, dos técnicos administrativos e da comunidade. Foram 60 votos, num segundo processo de instituição. Nós estamos em abril. Nós estamos em abril. E a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul segue presidida por alguém que persegue os estudantes, querido Matheus, que persegue os técnicos administrativos, Tamires, que persegue os movimentos, que não representam e não frequentam o conselho universitário. Agora, todo mundo que fez o tsunami da educação, que se matou na campanha eleitoral em 2022 para garantir liberdades democráticas, não vai silenciar frente ao governo que a gente ajudou a eleger, e que ainda não instituiu, o reitor interventor.